Bem-vindos à Escola de Pipeiros, o meu nome é Luciano, hoje é dia de pipa terapia. Hoje eu estou aqui para ensinar vocês como fazer bainha de pipa. Exatamente, existem dois tipos de bainha, dois tipos de bainha de pipa e três tipos de colagem. Existe a bainha aberta e a bainha fechada e dentro da bainha fechada tem um jeito de passar cola. Na folha tem um jeito de passar cola na linha e é isso que eu vou ensinar hoje. Eu já peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo e me acompanhe aí para você ver como que faz essas bainhas. Então rapaziada, aqui é o seguinte, eu vou ensinar vocês aqui a fazer as bainhas aqui, os três tipos de bainha. Então é o seguinte, aqui na parte de cima você nunca pode deixar sem fechar a bainha. O truque aqui é o seguinte, todo mundo corta aqui em diagonal, de um lado e do outro. Eu vou ensinar você aqui, você vai no final da sua linha aqui e corta reto, de um lado e do outro e corta aqui em cima. Então aqui em cima a gente vai dobrar aqui para virar a bainha, certo? Então eu vou mostrar aqui dois jeitos, aqui nas laterais eu vou mostrar com bainha aberta e aqui embaixo com bainha fechada. Com bainha fechada você tem que cortar o mais rente possível aqui, que você conseguir. Aquelas bainhas de um dedo lá, pelo amor de Deus, aquilo é feio demais, meu. Fica horrível a pipa. Fica muito pesado. Então você tira aqui, ó, a quantidade de papel aqui, certinho, bem pequenininho. E a mesma coisa, ó, você vai dar um taio aqui, ó, na beirada das varetas aqui, onde a bainha vai ser dobrada. O truque aqui é o seguinte, ó, eu tenho um tubo de cola aqui, ó, e o bico dele, esses bicos aplicador de tinta para cabelo. Então, ó, o que eu fiz aqui, ó, vou tentar mostrar. Bem aqui no biquinho eu fiz um vezinho. O que eu fiz? Eu esquentei a pontinha do estilete aqui no fogão, ó. Como ela é reta, eu só dei uma encostada aqui, ó, ela fez um vezinho aqui. Isso daqui facilita na hora de a gente passar a cola ali na vareta, certo? Então vocês vão ver aí, e na linha também. Então a gente vem aqui em cima, ó, dobrou aqui, ó, aquele papelzinho do lado, ó, você levantou, ele levanta junto, ó. Tá vendo, ó? Ele levanta junto. Então aqui em cima a gente já fechou. Aqui do lado, ó, a gente vai fazer, eu vou mostrar com bainha aberta. Então o que que você vê? Você pega aqui esse biquinho de cola e passa a cola em cima da linha. De um lado. E do outro, ó, bem em cima da linha. Então esse biquinho aqui que eu fiz, com esse vezinho, ele ajuda. Aí aqui você vem e passa num aqui, ó. Passa o dedo aqui em cima da linha. A linha vai colar na folha. Tá vendo? Então, mano, é só usar uma cola boa que a bainha não abre. A cola que eu uso é a Cascorex Extra. Vou deixar a foto dela pra vocês verem aí. Então isso aqui vai secar e não vai desgrudar mais. Aqui embaixo, ó, a gente vai fazer dois jeitos de bainha fechada. O mais antigo é esse daqui, ó. Que você passa cola direto na folha. Passa cola na folha. Aí você dá uma levantadinha aqui, ó. Vai virando e dobrando. Esse daqui, mano, às vezes acontece da pessoa não ter muita habilidade e acaba ficando um pedaço mais grosso e outro pedaço mais fino. Então, o que você pode fazer? Você pode usar o próprio tubo de cola aqui, ó. E passar de novo em cima da linha. Você passou em cima da linha. Enquanto você vai passar em volta de tudo. Quando você voltar lá no começo. Essa dobrinha aqui, ó. Vai ficar mais fácil pra você fazer. Porque a cola, ela deixa aqui, ó. Molhadinho, ó. Então, ó. Você só empurra aqui, ó. E vira. Fica perfeito o acabamento aqui, ó. Certo? E aqui do lado, secou. A gente vem aqui, ó. E corta. A única diferença da bainha aberta pra bainha fechada. É que a bainha fechada, a pipa já sai pronta na hora. E a bainha aberta, você tem que esperar secar um pouquinho a cola. Pra você poder cortar, porque senão rasga a folha. Tá? E aí, repara aqui, ó. Aqui na pontinha, ó. Sobrou um pedacinho, ó. Você vai virar isso aqui pra dentro, ó. Você não precisa arrancar, ó. Você dá um acabamento legal na pipa. A pipa fica perfeita. Então, você não precisa ficar arrancando o pedacinho. Quando você corta em V, você tem que arrancar o pedacinho. Você cortando reto, como eu mostrei aqui na pontinha. Na pontinha, na pontinha. Quando você termina, ó. Só você virar aqui pra dentro, ó. Fica fechadinho. Certo? Então, essas foram as dicas da bainha. Todas as bainhas ficam bonitinhas. Então, você pode escolher entre bainha aberta ou bainha fechada. E na bainha fechada, a gente passar a cola direto na folha. Ou passar a cola na linha e virar. Certo? Mas aqui em cima, sempre vira pra dentro, cara. Eu comprei umas pipas que aqui em cima não tava virado. Meu, é botar no alto, ela estoura aqui em cima. Então, ó. Como eu mostrei pra vocês no vídeo sobre as bainhas. Existem essas formas de bainha. Lembre-se, na varita de cima, sempre fechar a bainha pra dentro. Nunca deixar ela aberta. E você pode escolher na bainha aberta ou bainha fechada. No meio dos pipeiros, tem uma grande divergência sobre essas bainhas. Tem gente que gosta de bainha aberta. Tem gente que não gosta. Bainha aberta, pra você fazer, você tem que usar uma cola de qualidade. Porque senão, você vai ter dor de cabeça. E realmente, suas pipas vão abrir. Faz seis anos que eu trabalho com pipa, pra vender pipa. Eu faço as pipas. Todas as minhas pipas são com bainhas abertas. Nunca aconteceu de chegar um cliente e falar que a bainha da pipa abriu. Então, isso vai na qualidade do seu material. Então, fica aqui essas dicas pra você. E se você for fazer com bainha fechada, você pode passar a colinha na linha lá. Que facilita pra caramba a sua vida. Vai ser muito mais fácil de fechar as suas pipas. Faz o teste aí, que tu vai ver. Beleza? Então, é nóis. Tamo junto. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Até os próximos. É pipa terapia. Valeu!